Eu sou aquela pessoa que nunca procurou as coisas, elas simplesmente foram acontecendo e eu não lhes virei as costas. Lembro-me como se fosse hoje que quando criei a minha página de atleta de fitness, há 11 anos atrás, toda a gente gozou comigo. Nessa altura ninguém me incentivou e foi nesse momento que eu percebi que os teus sonhos vão ser também as tuas maiores batalhas. Batalhas essas, muito solitárias. Mas isso faz parte e são apenas distrações. Não te distraias, meu. O que define um vencedor é o número de vezes que se ergue depois de cair. Não é o número de vitórias, é o número de derrotas que conseguiu ultrapassar. Hoje em dia, e depois de todo o descrédito que me rodeava, as pessoas que no passado duvidaram, elogiam-me e dão-me valor. Curioso, certo? As mesmas pessoas que se riram, hoje aplaudem o meu sucesso. E foi aqui que eu percebi que não foi por mal. Elas não queriam o meu mal. Elas só não conseguiram alcançar a minha visão. E aqui estou eu. Ganhei provas, dei provas, fiz coisas incríveis por mim e pelos outros. Trabalhei muito, esforcei muito, chorei muito, quis desistir muitas vezes. Mas no final, há sempre uma voz que ecoa e me diz para continuar. Porque se eu comecei, não faz sentido para lá. Sigo cego, surdo e mudo, porque quanto mais falas, menos fazes. E a minha vida tem sido assim. Uma aprendizagem constante e o saber separar o que me atrasa daquilo que me faz influir. Por isso sonha, sonha muito e não deixe nada por fazer. Esta é a tua vida. A única oportunidade que tens de ser um vencedor. Então, vence!